É Halloween! Prepare-se pra ficar com medo! Olha, as abóboras estão iluminadas! Tem uma abóbora assustadora na lata de lixo escura A lua está girando, ficando branca Quem é aquela garota atrás daquele crânio? O relógio está girando rápido demais Prepare pra se assustar! Tic-toc! É Halloween! É Halloween! É Halloween! Fique na luz! É Halloween! É Halloween! É Halloween! É o deleite dos zumbis! É Halloween! É Halloween! É Halloween! O que está fazendo essa noite? É Halloween! É Halloween! É Halloween! Se prepare para o susto Ei, as coisas estão ficando muito assustadoras Cuidado Acho que eles estão atrás dos meus doces É uma noite de neblina, se prepare para o susto Tem zumbis e bruxas por toda parte A lua está cheia, era o que você temia Lobisomens estão por aí Se prepare para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É o delante dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que está fazendo essa noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Se prepare para o susto Eu vou pegar vocês, meus lindos Feliz Halloween Doces ou travessuras? Eu me assustei O Halloween chegou Eu estou pronta para brincar de doces ou travessuras Você também? Aham, coitado todos os Halloweeners A fogueira está queimando, queimando e estralando As sombras estão dançando, pra frente e pra trás A abóbora está sorrindo, atrás de você Meia noite está chegando A noite está escura É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 Nossa, é melhor eu colocar minha caba protetora Os zumbis estão rondando, rondando, rondando Lobisomens uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando É noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween O dia das bruxas é para bruxas Não, 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 nenhuma bruxa, por favor Você não tem medo de uma pequena bruxa? A fogueira está queimando, queimando e estralando As sombras estão dançando Pra frente e pra trás A abóbora está sorrindo Atrás de você Meia noite está chegando A noite está escura É noite de Halloween É noite de Halloween Vamos pessoal, é hora de ir pra casa Você ouviu essa bruxa, má? Surpresa! Quem quer brincar de dança congela, monstro? Ah, tipo, quem estiver dançando quando a música parar está fora? Oh! É, quando a mãe é assustadora dizer buh Quem não congelar está fora Hum? Tô dentro Eu também Acho que querem dizer que estão fora Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Buh! Te enganei! Ok, crianças, liguem o seu groove de monstro de novo! Yeah! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Buh! Lobisomem! Peguei você! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Buh! Ah, é! Aham! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Buh! É, é! Ei! Quem parou a música? Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Uh! Muito bom, abóbora! Vampiro e zumbi, parece que vocês estão fora! Ups! E a abóbora é o nosso vencedor do congela monstros! Ah, é pra mim! E aqui está o troféu monstro! Ai, obrigada, fãs queridos! Vamos lá, vamos dançar! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem Quem soltou os monstros? Conchela! Eu não consigo não rir! Que noite de Halloween! Com certeza é assustador aqui! É... Assustador e... O que? Bruxas voando e zumbis espionando em cada sombra assustadora na noite de Halloween! Assustadores, os fantasmas não têm sono pra doces ou travessuras na noite de Halloween! Nove dovens voivando pra lua! Ordos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Medo! Vamos dar uma olhada no parque assustador! Vem lá no escuro esqueleto, se mexe pra cuidar do seu sonho! Na noite de Halloween! Os ossos estralam e as crianças se espalham! Os esqueletos aparecem na noite de Halloween! Nove dovens voivando pra lua! Ordos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Estou com medo! Estou com medo! Vem! Oh! Cuidado! Olha! Os zumbis tropeçam, resmongam e resmongam porque estão com fome na noite de Halloween! Então não olhe pra trás ou eles podem te pegar! Porque eles sentem quem tem medo na noite de Halloween! Nove dovens voivando pra lua! Órgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Nove dovens voivando pra lua! Órgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Não tenha medo! Eu tô com medo! Eu estou pronto pra assustar todo mundo no ônibus! Você não pode me assustar senão eu lanço um feitiço em você! Vamos lá, monstrinhos! Vamos para a cidade do Halloween! As rodas do ônibus giram, 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 giram! As rodas do ônibus giram, pela cidade do Halloween! Ha, 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 ha! A bruxa no ônibus faz, ha, 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 ha! A bruxa no ônibus faz, ha, ha, ha! Pela cidade do Halloween! Eu acho que tem um vampiro no ônibus! Ei, quem me chamou de vampiro? O vampiro no ônibus faz Blá, 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 blá O vampiro no ônibus faz Blá, blá, blá Pela cidade do Halloween Olha a mamãe agora é a múmia A mamãe no ônibus fala Mú, mú, múmia Mú, mú, múmia Mú, mú, múmia A mamãe no ônibus fala Múmia Pela cidade do Halloween Cuidado! Ei, quem está fazendo todo esse barulho? Oh, são os ossos Uou! O esqueleto no ônibus faz Rá, tchá, tchá Rá, tchá, 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 tchá O esqueleto no ônibus faz Rá, tchá, tchá Pela cidade do Halloween A pálvora no ônibus diz Me ilumina, me ilumina Me ilumina A pálvora no ônibus diz Me ilumina Pela cidade do Halloween Valeu! Obrigada a você pela luz da pálvora Podemos ver todos os monstros agora É! Como se sabe Os monstros no ônibus fazem O gabu-gabu O gabu-gabu O gabu-gabu Os monstros no ônibus fazem O gabu-gabu Pela cidade do Halloween As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram pela cidade do Halloween Pela cidade do Halloween Eu sou o Skelly, o esqueleto Boing, boing Eu sou o Shelly, a esquelete Eu sou a L-Skelly Eu não vou dizer Eu sou o esqueleto pedido Creto Cinco esqueletos pulando na cama Põe Um caiu e bateu a cabeça Põe A mãe chegou o lobisomem e ele disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Põe Põe Quem diria Eu Ai Quatro esqueletos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Opa A mãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Uau Ai Isso doeu Isso soltou seu cérebro Três esqueletos pulando na cama Põe Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Põe 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 Melhor não cair Dois esqueletos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mãe chamou a cabeça A mãe chamou o vampiro e o vampiro e o vampiro disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Com toda sorte eu só vou subir de volta O esqueleto pulando na cama Põe Ela caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o fantasma e ele disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Todos cairam Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Levo um topo